Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar Avisa minha mãe pra ela não me esperar Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada Com a camisinha no bolso e a boquinha liberada No futuro eu não sei, só sei que eu sou tiate No fervo da Ludmilla atrás do trio da Ivete Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar Avisa minha mãe pra ela não me esperar Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada Com a camisinha no bolso e a boquinha liberada No futuro eu não sei, só sei que eu sou tiate No fervo da Ludmilla atrás do trio da Ivete Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta, me solta Vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Foi no mês de fevereiro Que eu provei seu doce beijo Mas passou e eu esqueci Se eu não lembro, eu não fiz Me solta, me solta, me solta, me solta Me solta, vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta, me solta, vou me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Me solta, me solta, me solta, me solta, vão me jogar nessa festa e vou pulando na pipoca Que gostoso Ei, Ludmilla Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar Avisa minha mãe pra ela não me esperar Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada